E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito interessante, um vídeo atualizado do canal DMXSGO Pra ganhar skins, pra ganhar como ganhar skins, os melhores sites em depositar, etc, beleza rapaziada? Vou mostrar pra vocês alguns sites que o DM utiliza, eu acabei de pegar essas skins aqui, essa M4A4A1S E também peguei essa M4A4 de Isolação Especial mais essa Glock Essa K47 vai ser sorteada nos últimos vídeos aí do canal, então se você quiser acompanhar, já se inscreve e deixa o like aí, beleza rapaziada? Bom galera, é o seguinte, manos, estou com duas skins aqui e eu vou querer fazer o sorteio desta aqui ou desta aqui Que são quase o mesmo valor, só que eu achei essa M4A1 ainda, é um pouquinho mais caro Eu vou fazer o seguinte rapaziada, se esse vídeo bater 200 likes, eu vou sortear uma dessas duas Pra você participar é muito simples, você vai ter que comentar aí nos comentários abaixo Se você curte mais M4A4 ou M4A1S, beleza? Beleza? Junto com isso, você pode colocar um número de 1 a 200 Toma cuidado pra não copiar e comentar o mesmo número que o seu parceiro, beleza rapaziada? Então já deixa o like e lembrando que quando bater essa meta, eu vou estar olhando nos comentários E se você não estiver inscrito no canal, que eu tenho um aplicativo pra olhar Você não vai ser sorteado, fechou rapaziada? Então deixa o like, se inscreve no canal tudo certinho e acompanha o canal do NXCSGO da melhor maneira possível, fechou? Galera, você já ouviu falar do K-Drop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas aí de CSGO Com o cupom promocional DNXCSGO você ganha automaticamente 3 reais totalmente de graça Mais 5% de bônus, fora o sorteio que eu tô fazendo no inventário semi-full aqui no canal Pra participar é muito simples, é só você preencher o formulário que tá aí na descrição E utilizar o promo code DNXCSGO lá no K-Drop Então vamos lá então rapaziada, eu já vou entrar diretamente aqui no meu navegador, fechou? O primeiro passo, ó, eu tô na conta aqui VEclipse, beleza? Que é o DNX Investimentos, se você nunca... depois você dá uma pesquisada aí Como ganhar skins, beleza rapaziada? Vamos ver aqui o que aparece de primeiro Essa aqui é minha conta secundária, não tem nada a ver com o meu canal Aparece o canal do DNXCSGO Como ganhar skins, como ganhar skins, como ganhar skins Um dos melhores canais pra mostrar pra vocês como ganhar skins Não é gabano nem nada, mas eu só tô mostrando pra vocês Que o canal do DNXCSGO tem um compromisso muito grande com essa responsabilidade De trazer um conteúdo legal pra você estar assistindo E pra você estar lucrando muito aí dentro dos sites de skins Vamos lá então rapaziada, vamos iniciar aqui Eu vou entrar no CSGOCases, beleza rapaziada? CSGOCases.com, você só colocar no Google aí E o que? Olha! Mentira mano, mentira Olha quanto de saldo o DNX já tá dentro do CSGOCases Pra quem não sabe esse site é um site que é muito bom É um site que você pode fazer o seguinte Fazer que nem eu faço Primeiramente você pode clicar no mais em Tá colocando aqui o reference code E utilizar o promo code DNXCSGO Eu não sei se esse site precisa depoitar Mas se eu não me engano não precisa Tá rapaziada? Eu acho que não precisa, tenho quase certeza E tem essas duas caixas aqui ó galera Vocês podem abrir cada uma a cada momento Essa aqui da Lfree Você só precisa colocar o nick de CSGO opening.com No Steam name né E você já pode abrir Depois disso você pode abrir essa aqui Mas essa aqui você precisa colocar a fotinha É muito simples mesmo Não tem muito erro É só você querer ganhar skins totalmente de graça Fechou? Eu vou fazer o seguinte rapaziada Eu vou abrir uma caixa da MioSpec Vou abrir uma MioSpec Vamos ver o que vai dar E depois eu vou mostrar pra vocês A skin que o DN vai pegar Vou pegar uma skin desse site Eu não sou bobo né Já tenho um saldozinho aqui Beleza, essa aqui é cara tá E essa aqui se eu não me engano é cara Essa aqui se eu não me engano é cara Nossa, é jeito muito feio cara Não é cara mano Não é cara velho Não sei se é porque é fio de teste Mas tem uma dessa aqui que é 3 dólares Se eu não me engano rapaziada Deixa eu ver aqui no mais skins Se eu tenho alguma skin Essa aqui eu vou vender ela rapaziada Não vou ficar com essa skin não 10.99 que a gente tem Mas esse site é bom Que só dá skin Factory New Minimal Eats Nessa média sim Vamos vir no Shopping aqui rapaziada No Shopping é o seguinte O Shopping desse site é muito bom Nós temos 10 dólares Eu vou na página 100 Deixa eu ver se é página 100 É 12 dólares Na página 100 já vem as skins Esse site é bom que você pode comprar as skins Tá rapaziada Comprar as skins com o seu saldo Você tem o seu saldo Você pode juntar o seu saldo Ah Daniel Almejo Pegar uma K47 Papapá Então você só vai juntando Entendeu E por aí vai Beleza rapaziada Deixa eu ver aqui Nós temos 10 e pouquinho O que a gente consegue pegar com 10 e pouquinho Eu queria pegar uma skin legal né rapaziada Isso é lógico Deixa eu ver aqui Vou procurando aqui Quando eu achar Bom galera Achei uma K Aqui que eu achei interessante Que ela é uma K Elite Builder Minimal E E Star Trek Essa aqui eu vou pegar E a gente vai ficar com um saldo de 2.83 Eu vou descer aqui nessa página 10 Mais ou menos 10 não Vou postar na página 35 35 também não 45 Deixa eu ver se eu vou conseguir achar 45 também não 55 55 eu já vou pegar as skins Mais ou menos dessa medida Do que a gente pode pegar Fechou galera Eu vou pegar Mais uma K Elite Builder Só que essa daqui é Minimal E Só que não é Star Trek Fechou galera Eu vou pegar essa aqui pra vocês Nos próximos vídeos Eu vou estar sorteando ela Então se você quiser acompanhar o canal Só se inscrever e deixar o like Fechou? Agora vamos para o próximo site Que é o CSGO Polygon Um dos melhores sites Realmente pra você estar ganhando skins Totalmente de graça Esse aqui é 100% de certeza Que o senhor não precisa depositar Nenhum real Pra você estar fazendo retiradas Beleza galera? É simplesmente você clicar Logar primeiramente CSGO Você coloca CSGO Polygon Polygon Eu vou até deixar o link na descrição Mas eu vou deixar assim ó .com Separado Tá? Aí você só pega e junta Os pontos assim E dá um enter E você já vai estar entrando no site O site tem o pgl.bet Que é 2ip Pgl.bet E o CSGO Polygon .com Fechou? Você vem aqui em Bones User Eu tô tirando muitas skins desse site Já tirei duas, três facas esse mês Você só coloca DNX CSGO Aqui Ativa o promo code Você vai ganhar 2 dólares Totalmente de graça Pra você apostar Você fazer retiradas Você pode fazer retiradas aqui ó No CSGO Vem no CSGO Aqui Loto Rai E temos 290 e poucos dólares aqui Eu acho que eu vou pegar Essas skins Uma skin Tentar pegar uma skin Pra vocês 290 298 Cara Dá pra gente pegar Essa field testes aqui Deixa eu pegar umas skins legais Aqui tá rapaziada Eu acho que eu vou pegar Não, acho que eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou Coisa que eu vou falar pra vocês Quando vocês pegarem o saldo aqui Vocês decidem o que vocês vão fazer Mas eu vou pegar E vou colocar Um All Black Não deu pra postar no All Black Aí vai vir vermelho Quer ver ó Olha Tinha dado Black Vou colocar isso aqui no Crash Então galera No 3x Vamos ver se ela que vem no 3x Pra nós O Crash é o seguinte O Crash vai subir no saldo Se der bom Deu Se não der também Não deu também não É pouco saldo mesmo galera Vamos ver aqui se vai dar profit E perdemos tudo Temos esse saldo aqui também Vamos tentar aqui Ver se ele vai pagar um 25x Vamos deixar Não deu nem emoção pra gente Mano Eu gostei de pegar emoção rapaziada Vamos lá Vamos deixar esse saldo subir aqui Vamos ver se vai dar bom Ó Já tá subindo 800 E perdemos também 2 loss Seguido de vacilo Né rapaziada Chegamos numa hora horrível Vai dar postando Mas Daquele momento ali Eu já poderia tirar a skin Vocês já podem tirar a skin Por isso que eu recomendo galera Quando você chegar aqui nos sites Pegar o cupom Pegar o saldo Pega diretamente as skins E sai vazado Fechou rapaziada Essa é a cal que eu dou pra vocês Agora eu vou mostrar Aqui ó Já chegou as skins Já vou aceitar aqui já Com vocês Pessoalmente ó Chegou a AK47 4 adesivinhos Tá Muito bonita por sinal Eu vou aceitar ela aqui já Vou aceitar a de vocês também Tá rapaziada Claramente Deixa eu ver se vem adesivo Opa Vem adesivo hein Nossa Vem adesivo top hein galera Essa aqui Tá malada hein Adesivo de Londres Nossa Essa aqui tá linda rapaziada E agora vamos diretamente Para o famoso Kdrop né rapaziada Que é um dos sites Que patrocina o canal Dnxsgo aí Mas não é só porque patrocina O canal Dnxsgo A gente não pode deixar De falar dele Porque ele é um site muito bom Que dá caixas totalmente De graça Quer ver ó Vou mostrar pra vocês aqui É só você colocar Uma das fotinhas Eu já tenho uma foto Eu vou abrir então Porque eu não sou bobo É só clicar aqui Não sou robô Vamos ver o que a gente vai ganhar Aqui de profit Aqui Belezinha Belezinha Para 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 Quase ganhei uma skin Do Batman galera Ganhamos 10 golds O saldo já vai automaticamente Pra conta Pra você que é novo Aqui no canal Se você não sabe O Promo Code Dnxsgo Você clica aqui em coletar Te dá automaticamente 50 centavos 50 centavos Você pode abrir o que aqui Será que pode abrir Alguma coisa galera Deixa eu ver aqui 50 centavos Que caixa mais baratinha Não tem 53 centavos Tem 53 centavos aqui 53 Mano Dá para você pegar Abrir as duas caixas E tentar fazer um profit Ou se não se deposita também Porque vale a pena Rapaziada É o seguinte O depósito que não sai Te dá 5% de bônus Com o cupom Dnxsgo E ainda te dá Muitas skins O site é muito bom De lucro Quer ver Vou abrir até uma caixa Aqui com vocês Vou abrir uma caixa Que eu gosto de abrir Tá galera Vou ser logo de cara Vou abrir uma joker De 43 dólares Às vezes pode ser Que venha ruim A mais ruim da caixa É essa 527 aqui Mas vamos ver O que vai dar pra nós Se vier ela Ok beleza Beleza Quase que veio aqui Rabara Opa Beleza Já veio essa M4 aqui O Jaquilo que ia atualizar Tá rapaziada Vou clicar pra atualizar Vamos ver o que nós Vamos pegar aqui Já vou colocar ela no 2x Vou ver se pegou Uma faca aqui galera Se pegou uma faca Eu vou colocar o voo Pro outro lado 3, 2, 1 E foi Aquecimento Opa Opa Parou Parou Nossa Se eu tivesse deixado Do outro lado Ia dar Se eu tivesse deixado Quietinho Ia dar o profit Mas só que não deu Mas eu vou abrir Mais uma da joker Pra ver se a gente Dá um profit Aí né galera Mais uma Tomara que dê um profit Só não pode dar Essa 527 fedendo aqui Beleza Para Deu a 527 Vou abrir de novo Galera Espero que não dê A 527 Se não dê a 527 Qualquer outra skin Já tá top Deu a 527 de novo Vou abrir 5 dela Aqui agora galera Não dá pra abrir 5 não Vou abrir mais uma de novo Vamos ver se vai dar bom Ih Deu ela de novo Cara Essa 527 Ela começou A atrapalhar Minha vida aqui Deixa eu abrir 5 dessa aqui Então Que não vai vir 5 dela 219 dólares Hein rapaziada Vamos ver se vem pegar Uma skin top Uma faquinha Beleza Lighting Strike Lighting Strike Abri 200 Tranquilinho Tranquilinho Nada mais Nada menos que 500 dólares 500 dólares Essa aqui Eu não vou nem Falar nada Eu não vou nem Falar nada Eu vou tirar essa WP Que eu não vou atualizar Essa WP Vou gastar somente As 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 Vai 27 Cara 27 dólares Vou lançar no 5X Começar 5X Vou tentar pegar uma faca Só que eu vou lançar Um balanço Eu tenho 27 dólares Eu vou tentar colocar 27 dólares Aqui rapaziada 27 dólares Vou ficar com 900 e pouco Isso mesmo 900 Mais 500 Eu vou ganhar Nossa Nós estamos tranquilos Isso é olhando a falha Se tivermos falhas Aqui no upgrade Vou colocar o Triângulo Mode E deixar para esse lado Vamos 3, 2, 1 E toma Aí vai cara Vai cara Nossa não deu Tá bom rapaziada Eu não vou pegar aquela WP Porque aquela WP é muito cara Eu já vou logo vendê-la Vou vendê-la Para mostrar para vocês O profit que a gente fez A gente começou com 1.300 E estamos com 1.400 Mais de 600 dólares 600 reais Em lucro No Keydrop Beleza rapaziada Um grande abraço para todos vocês Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau